Estamos na preparação aqui para a largada da Expedição Ushuaia. Então, finalmente, Expedição Ushuaia 2023. Estamos com o boi alinhados aqui em Aldorado do Sul, pertinho de Porto Alegre, fazendo os últimos ajustes com frente de documentação. E nos próximos 23 dias a gente vai estar na estrada, percorrendo mais de 11 mil quilômetros e indo até o ponto mais ao sul, ou tentando chegar o mais ao sul possível, porque uma das cidades mais ao sul do mundo é Ushuaia. Talvez alguém diga assim, ah, mas não é a mais austral do mundo? Não, não é. Mas isso a gente comenta em outro momento. Então, está aí. Estamos no grupo de 10 carros, nos próximos 23 dias, com o objetivo de percorrer a parte da Terra do Fogo e tentar chegar o mais ao sul que a gente pode. Lá no Ushuaia, arredores. Acompanhe a gente aí, segue no YouTube, vamos estar botando vídeo, Facebook, Instagram, tá? Comenta. É isso aí, pessoal.